Isto é um telefonema diferente. É um telefonema onde esperamos uma resposta, mas só mais logo. Só mais logo. O Rodrigo Gomes desafiou-me para fazermos aqui uma maluquice, escreveu uma letra. E basicamente o desafio é cantar para a seleção. Bora! Cantar para a seleção. Vamos ligar para o centro de estágios da seleção em França e deixar uma mensagem cantada para que eles não atenderem, claro. A mensagem é o ritmo dos jogos que eles têm feito. É uma mensagem ao coração. Atende lá, vá. Olá, olá. Olá, olá. Atende? Atende, filha. Anda? Você está bem, está na bolsa de Alixia Guido, a defesa da Fédération França de Rugby. Eu não estou disponível para o momento, então deixe-me o seu mensagem. Ais que as coordenadas, eu vou te lembrar, até que possível. Au rei. Pode ligar. Você pode começar o seu mensagem. Ok, vamos lá. Ok. Um segundo. Hum? Começa o seu mensagem. Começa o seu mensagem. Vamos, 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 vamos. Eu ando a sentir-me baralhado Eu estou contente e ao mesmo tempo tão irritado Estamos nos quartos final Mas sem convicção É uma mensagem para a seleção Só faltam mais três finais Por favor não empatem mais Comecei a dar aos pedais Em vez de andarem aos papéis Já vos vi jogar tão bem Já vos vi tão inspirados De calcanhar E agora só vos vejo empatados Último jogo 117 minutos empatados E hoje é para ganhar Vamos lá Se não Eu vou para a internet resmungar Porque é que demoram tanto tempo A pôr o Renato Seixas a jogar Mas porquê? Não faz sentido Porque é que o jogo é sempre Chato e lento Como esta música Parece o canal Parlamento Parem de fazer as neias Dêem corda às chuteiras Mostrem toda a nossa raça Tragam a taça para casa Mostrem que vamos conseguir Em vez de me fazer dormir Se nos estiverem a ouvir Bora lá! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Vamos ganhar a seleção hoje! Quanto é que é? Hoje? 6 a 1? 6 a 1! 6 a 1! Ok, 6 a 1! Fica também a nossa dica É do Café da Manhã que estamos a ligar 6 a 1 é o que nós queremos Vamos lá! Café da Manhã R.F.L.